Fala galera, Skyhunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Blitz e Mortal Soul galera E dessa vez já começar dando um Feliz Natal, hoje é 25 galera, um grande abraço, um Feliz Natal pra todos Já falei ontem, mas falo hoje de novo, beleza, começar com o Feliz Natal Vou tá passando aqui o código novo que saiu hoje galera, código de 300 jades, já usei aqui Então, são 300 jades que vou tá passando pra vocês Vou tá comentando sobre os vazamentos, galera, teve bastante vazamento Pra quem achou que ia acabar os vazamentos devido àquele problema no Discord, muita gente tá saindo Não galera, os vazamentos continuam e eu vou tá trazendo pra vocês aqui, beleza? Então, antes de tudo, já deixa o like aí, não esquece, o like é muito importante pra ajudar o canal a crescer Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações aí pra não perder nenhuma novidade Deixa eu passar o código pra vocês aqui galera, como eu falei, eu já utilizei o código Mas vocês podem utilizar aí que são 300 jades galera, SJPF01 Tá vendo aqui, o prêmio já foi retirado, galera, são 300 jades Só colocar esse códigozinho aqui que vai funcionar, foi o código que saiu hoje pra gente aí De Feliz Natal e o código de Natal, né? Mas enfim galera, vamos para os vazamentos, vamos estar falando um pouquinho também Teve bastante vazamento galera, até falando sobre aqui esse evento Deren Shinking Enfim, eu acho que é Soul Pager em inglês, uma coisa assim Vamos partir aqui pro Discord galera, que tem bastante coisa pra gente falar aqui Vem comigo rapaz, primeiramente você deve ter notado que ainda não chegou o passe do Toshiro Galera, eles deram uma pequena atrasada nessa questão do passe, vocês falaram que tiveram que fazer alguns ajustes Então galera, estamos aguardando aí, mas já temos alguns vazamentos Primeiro vazamento e mais importante Ele é um personagem de congelamento, obviamente E galera, ele veio de ataque tigre, beleza? Isso aqui é muito importante, pode estar confirmando uma teoria que está surgindo aí Que surgiu nos bastidores, vou trazer um vídeo sobre essa teoria Mas galera, personagem tigre de ataque, beleza? Isso aí galera, vai fazer com que a gente possa formar finalmente um time completo Somente no caso aqui de personagens de congelamento Agora sim é possível, porque nós temos um personagem tigre de congelamento que a gente não tinha Beleza? Vamos continuar aqui A descrição dele é de suporte Vamos lá A skill dele é dar um dano a um inimigo E restaura, galera, 100 de rage para si mesmo E para a unidade com maior ataque Beleza? Então a unidade com maior ataque E para ele, no caso aqui, a gente vai ter 100 de rage Interessante Galera, na rage dele, no ataque especial Causa dano a todos os inimigos Beleza? Ataca todo mundo Reduz a chance crítica dos inimigos da background Ou seja, dos inimigos da back, né? Da traseira aí Os três da parte de trás Em caso aqui vai reduzir em 20% por um turno E tem 30% de chance de dar congelamento aos inimigos da back também Então galera, ele ataca todo mundo Como vocês podem ver, mas a chance de congelar está mais na backline Show? Detalhe muito importante Agora na rage mais Dano a todos os inimigos Reduz a chance crítica em 25% dos inimigos da background Por um round E tem 40, galera, por cento de chance de congelar os inimigos por um round No caso, at least one night is frosted Pelo menos se uma unidade estiver congelada após o rage Até o final do turno Increase, aumenta, né? A redução A redução de dano, né? De todos os aliados em 5% Para cada unidade congelada Isso aí Para cada unidade Está em inglês, galera Então estou traduzindo aqui agora para vocês Para cada unidade congelada do lado inimigo Caraca, muito interessante, galera Então vamos dizer que ele congele 3 Que ele consiga essa façanha Porque eu acho que não é tão difícil assim Beleza? Porque ele tem 40% de chance aqui Só aqui na habilidade dele Então é possível Galera, dá para chegar a 15% De redução de dano aí Boa, isso aqui é muita coisa, cara É bastante coisa para todos os aliados Muito, muito interessante Eu só queria saber se ele tem como combar Por exemplo, ele fala que até o final do round, né? Vamos dizer que você pegue E consiga Ah, não, peraí Até o final do round Não da Não da partida em si, né? Não do Da batalha, do round Então não dá para estacar, não A não ser que ele dê especial duas vezes, né? Talvez dê para estacar Pegando alguma Mais alguém congelado aí Mas eu acho difícil Enfim Vamos passando aqui Na passiva dele, galera Board Flip Toshiro Aumenta a taxa de redução de raise, né? De dano Aumenta aí, né? Sua taxa de redução de dano A maioria dos personagens está vindo com isso na sua passiva Não sei porquê Acredito que seja uma forma de tornar os personagens um pouquinho mais resistentes E a partida não acabar tão rápido A cada ataque normal do Toshiro Ou sua master, né? Sua skill Garante aí, no caso, um stack de ultimate breakthrough Não sei o que seria isso aqui Tipo uma quebrando barreira, sei lá Não sei Dá para fazer isso até cinco vezes Não pode ser dispensado E dura até o final da batalha Agora vamos ver o que é essa habilidade de ultimate aqui, né? Cada stack de ultimate, né? Increase de máximo HP 25 Então dá para chegar até 25 Após três stacks de ultimate Quando o Toshiro é acertado por ataque crítico Ele heal é ele mesmo E o aliado com menor HP em 15% do seu respectivo HP perdido Não é tão roubado Com HP perdido não é tão alto, não Mas Interessante Após cinco stacks, né? O chance de bloqueio de todos os aliados aumenta em 10% E eles têm 15% mais Ah, tá Tipo assim, os personagens, só os aliados Vão ter 10% a mais de bloquear E vão ter aí 15% a mais de dano contra personagens congelados Muito legal, cara Muito legal isso aqui Bacana Aí fala aqui, ó Passa o Toshiro O tipo de ataque, né? Skills, maior suporte Like, descrição Blá, blá, blá Aqui algumas coisas que ele fala E isso aqui, galera É... Que ele fala aqui também A Gas Aí ele fala aqui Que agora acha que dá para formar um time Completamente de congelamento, né? Tá... Block forward chip Interessante Agora, galera Olha isso aqui Bucket Unohana Next Season Pass United Ou seja, galera É... Provavelmente nós vamos ter A Unohana Como um possível próximo pass Aqui, ó Desculpa para todos os fãs da Unohana Doesn't like There's justice Looks cheap É, diz aqui que não ficou tão legal, né? Vamos ver a imagem aqui embaixo, galera Realmente, cara A... A... A personagem em si Eu não entendi por que Que eles trouxeram ela assim Dessa forma, né, mãe? Tudo bem Aqui, ó Hope Dream Esperança O Kanaba 4 Tá aqui, então, galera Provavelmente A Unohana Vai ser o próximo passe Após o passe Do Toshiro Que a gente não tinha ainda O vislumbre Do que seria depois Nossa... Nossa visão Ia só ter o Toshiro, né? Agora Nós temos a Unohana Pode ser que seja dragão Pode ser que seja ti Galera Nem Penso mais nisso, cara Nem penso mais nisso Para não ficar muito... Muito... Ansioso Mas sim, tudo é possível Continuando aqui, ó Seu ataque É tipo Envolve Thruing Buckets of Water E Rainbows, né? Então eu falo aqui, ó Temos esse cenário aqui, né? Não sei se é o cenário dela Quando ela ataca Aí temos aqui Tipo um arco-íris, né? Que é o ataque dela Isso aqui também Eu não entendi muito bem E aqui Para referência É... Esse aqui Tipo foi um final de ano, né? Da Unohana Do... No caso Do outro jogo do Bleach, né? Top demais também, ó Uma outra... Outra forma aqui Da Unohana Hetsu Unohana Muito top Galera Next Soul Box Rainekor e Barga Então para quem não pegou A arma da Rainekor A oportunidade é agora E eu vou estar esperando Somente a arma da Katem Então não estou achatando Muito com a arma da Rainekor Porque eu já peguei Mas você que não pegou É uma arma bem interessante Aqui, galera New Muramasa Assets Looks like Sua skill, né? Ele meio que Summonando o Gillian O Gillian, né? E transformando No Howl of Form Aí ele meio que está Aqui, ó Se transformando Está vendo? Mais Algumas coisas Imagens para a gente ver Do Muramasa E aqui, ó Um Gillian Não sei como é que seria isso A forma que apareceria Mas só algumas imagens Para a gente ter uma noção De que já está sendo Introduzido isso no jogo Beleza? Agora, galera Ele fala detalhes Relacionados a Soul Pager Que seria um novo evento, galera Que vai estar chegando Dia 1º para a gente Todo dia 1º E todo dia 15 Vão chegar a esse evento E vai ser Com duração de 7 dias Então, fique esperto E aí Vamos ver como é que Traz esse negócio aqui Official Announcement About Soul Pager Event Tá Soul Pager Event Está chegando, né? Aqui já fala as datas Baseado na data Encontrado no game, né? Will É Nós poderemos lutar Contra Gillians Pode ser que sim Não sei Vamos ver Aí está aqui, ó Derrote o Gillian Para receber recompensas Investigar Atacar Pode ser investigado Investigação com sucesso Ataque Defeat Gillians Ataque chest Obtenho Vamos lá Every time initiate Ataque Soul Pager Aqui está falando É evitar recompensas Aleatórias, né? Aqui não fala muita coisa Aqui, galera Olha essa imagem This is a screenshot Of Soul Pager Event From Desenvolvedores Building Circulate Around Então, galera Tem aqui Meio que Está vendo? Algo relacionado Isso aqui, ó Cool Events Não sei como é Que isso vai chegar Exatamente para a gente Se é exatamente assim Ou vai ter mais uma coisa Mas você pode ver Que tem aqui Um negocinho de recompensa Algumas quests Aqui provavelmente é luta Então estou ansioso Com esse evento aqui, galera Para saber O que a gente vai ganhar De bom, né? Porque A gente precisa de recursos Para poder talpando Nosso personagem Aí fala aqui Algumas coisas Tal, tal, tal Deixa eu passar Para cá E aqui Encerra, galera No caso Os vazamentos Que a gente teve Dessa vez Saiu hoje Esses vazamentos Então estou trazendo Para vocês já o vídeo Eu ia trazer o vídeo Do Green Joe Mas eu preferi trazer Os vídeos dos vazamentos Que é o negócio Que já saiu agora Para você já ficar Antenado Nas novidades Então, galera Já falamos sobre Toshiro Sobre esse evento Aqui da Soul Pager Temos uma nova Unohana Enfim, galera Está tudo se encaminhando Para um ano Bem interessante Então Fique esperto Aqui no evento Galera Ainda estou juntando Muitos recursos Então Não sei Quando que eu vou girar Isso aqui Vai depender Quando que vai chegar O banner Mas, galera Só gira isso aqui No dia do banner Beleza? Você não vai gastar As suas jades Sem estar, galera Com o banner Garantido Não faça isso aí Beleza? Porque senão você vai perder Muita jade Já estou com 19 aqui Vou dar mais uma jogada Hoje eu nem cheguei a jogar Galera Estou jogando agora Que foi Natal, né? Então Teve toda essa correria aí Então vou jogar agora E coletar mais Alguns negocinhos Para poder girar No dia do evento Beleza? E é isso aí, galera Não esquece de usar lá O código que eu passei Para vocês no início Não esquece de deixar o like também Seu like é muito importante Para ajudar o canal a crescer E se você não é inscrito Se inscreva no canal E ativa todas as notificações Para não perder Nenhuma novidade E é isso aí Até o próximo vídeo Valeu!